Nós precisamos enfrentar a desinformação, sobretudo quando ela ofereça grave risco para a democracia ou para a saúde. Um exemplo ocorrido de ontem para hoje no Brasil diz respeito à supressão da live de uma manifestação de uma autoridade pública que dizia que a vacinação oferecia o risco de contaminação pela AIDS, um absurdo, sem nenhuma confirmação científica, e que desincentivaria as pessoas a se vacinarem no mundo em que todas as autoridades médicas defendem a importância da vacinação. Portanto, há desinformações que comprometem a democracia e há desinformações que comprometem a saúde pública. Portanto, é preciso ter algum tipo de controle de comportamentos, de conteúdos ilícitos e da desinformação que ofereça perigo para valores caros da sociedade, como a saúde pública ou como a própria democracia. Portanto, é preciso ter algum tipo de controle de comportamentos, de conteúdos ilícitos e da desinformação que ofereça o risco de contaminação.